Aperta o cinto, porque é só o começo do que Deus tem pra fazer na terra. Após o carnaval, desçam pra oração. Após o carnaval, desça para o camão. Porque a ira de Deus vai descer nessa terra. E o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. O carnaval de 2024 ficará marcado por muito tempo. Isso porque o recado de Baby do Brasil para Ivete abalou as estruturas espirituais. Após esse evento, a missionária Cristina Maranhão entregou uma forte profecia sobre o que está por vir após o carnaval. Enquanto pregava, Deus a tomou em profecia e ela alertou sobre um acontecimento terrível que está por vir. Ela convocou a igreja para oração e clamor, pois a ira de Deus será darramada sobre a terra. No entanto, aqueles que estiverem na presença de Deus receberão livramento. Segundo ela, não se trata apenas de um surto de dengue, mas sim de um ajuste de conta de Deus. Tudo isso começa a fazer sentido com o que aconteceu no carnaval em Salvador com Ivete. O pastor Lamartino Pozella comentou sobre o caso e afirmou que houve uma batalha espiritual tremenda ali. Confira e deixe o seu comentário. Quando a Baby estava lá até trocando carinhos com a Ivete Sangalo, ela aproveitou e falou o seguinte, olha gente, nós estamos entrando no apocalipse, então vocês estejam se preparando aí, porque dentro de 5, entre 5 e 10 anos o arrebatamento vai acontecer. Eu vou comentar a respeito disso mais tarde, mas eu quero começar... Eu vou fazer várias ponderações aqui, tá gente? Eu não vou fazer nenhuma afirmação categórica, mas eu quero que vocês pensem juntamente comigo sobre o que está acontecendo nesse momento. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a Baby é uma pessoa das mais intrépidas, mais corajosas para pregar o Evangelho em lugares em que normalmente pessoas jamais fariam. Eu me lembro até hoje de um programa do Jô Soares, em que ela foi entrevistada, em que ela falou abertamente sobre Cristo, sobre o mundo espiritual, sobre o batismo do Espírito Santo, e o Jô ficou alucinado, entendeu? Eu me lembro que eu vibrei, né? Falei, meu Deus, que porta é essa que se abriu para que alguém pudesse falar sobre a fé de uma maneira tão aberta e de uma maneira tão corajosa como ela falou. Então, a Baby é isso, ela continua com aquele estereótipo dela, mas ela prega o Evangelho, ela prega de verdade e ela tem de verdade uma coragem de falar de Cristo para muita gente e essa maneira loucona dela faz com que as portas se abram para ela, tá? Então, a primeira coisa que eu queria dizer é isso, eu não quero julgar de forma alguma a pessoa da Baby, porque ela é de fato uma irmã, é uma pessoa crente e ela realmente prega o Evangelho em lugares que eu e você não podemos ir. Agora, uma outra ponderação que eu quero fazer é, será que esse lugar, o Carnaval, é um lugar para um cristão estar? A pergunta é, até que ponto as pessoas que estiveram lá compreenderam o que é que ela estava falando? Ela falou de se preparar, que o arrebatamento estaria chegando entre 5 e 10 anos. Para mim, ali é onde ela de fato errou, porque a Bíblia não nos permite marcar data e nem fazer afirmações desse tipo. Como assim, Jesus vai votar em 5 e 10 anos? Quem falou isso? Nós não somos autorizados a falar a respeito disso em lugar algum, e muito menos num lugar onde as pessoas não vão compreender. Então, ficou um clima, porque no momento em que ela começou a falar, a Ivete Sangalo, ela começou a contraditar, dizendo que de forma alguma que nós venhamos macetar o apocalipse, que nós não vamos deixar, quer dizer, a Ivete Sangalo estava literalmente transtornada ali. Então, o meu questionamento é, será que ela deveria estar lá, naquele lugar? Será que depois dela ter cantado as músicas para o povo dançar o Carnaval, ela teria de fato autoridade espiritual para mexer com temas como esses? Entendeu? Isso é uma questão que me deixa profundamente intrigado. Eu fico pensando, meu Deus, a pessoa está indo lá, está acontecendo todo tipo de coisa, bebida, droga, todo tipo de coisa contrária à vontade de Deus, a pessoa vai lá, canta naquele lugar, e depois fala de Deus, fala do apocalipse. Então, isso é uma dúvida que eu tenho, tá? Eu não estou aqui de forma alguma fazendo uma afirmação definitiva a respeito disso. Agora, uma coisa também eu quero dizer para vocês. Eu estava refletindo muito, eu passei o dia todo refletindo a respeito disso. Na Bíblia, gente, Deus usou pessoas para pregar de maneira louca. Vocês, por exemplo, sabiam que Isaías ficou pregando nu durante três anos, andando nu em Israel para profetizar o juízo que viria? Quem em sã consciência pode acreditar que Deus pode usar uma pessoa assim? Nós estamos falando do profeta Isaías, o maior profeta, que viu o Messias. Então, eu fico realmente em dúvida e até com temor de afirmar que ela cometeu um erro de estar lá, porque Deus usa de pessoas diferentes em lugares diferentes. Agora, que a Ivete Sangalo, ela teve uma reação que, eu olhando para os olhos dela, eu percebi ali algo espiritual muito forte. Ou seja, a Baby, ela cutucou isso. É o que me faz pensar se realmente Deus não poderia estar usando a Baby para entrar dentro do covilho do diabo, para preparar uma palavra e falar sobre um evento que vai acontecer. E eu creio que é possível que seja em breve. Entendeu? Então, o que eu penso ali, gente, é que Deus pode estar usando. E ela falou com coragem e trepidez, e aquele povo que está lá, muito provavelmente, nunca ouviu falar sobre arrebatamento. Apocalipse é um nome que é muito comum, não é? Mas você falar de arrebatamento, quem sabe as pessoas que estão lá, não vão depois sair de lá para pesquisar o que seja o arrebatamento, e por conta disso se convertam e saiam daquela vida, e se convertam efetivamente, sejam libertos para servir a Cristo. Então, agora, o que eu percebi é que aquela zombaria e aquela afronta foi uma resposta que o mundo espiritual deu a ousadia da Baby falar sobre o arrebatamento e a volta de Jesus. E ela, quando a Ivete começou a falar, a Baby aumentou a voz para que ela não perdesse a oportunidade. Ela falou, quem tem ouvido os rousos, vocês se preparem, porque o arrebatamento, eu acho que o que ela errou aí foi essa coisa dela falar que o arrebatamento está entre 5 e 10 anos, porque ninguém está autorizado para isso. Porém, isso não retira o fato de que ela teve uma intrepidez e aproveitou uma oportunidade para falar para um público que ninguém ali está acostumado a ouvir, falar a respeito da coisa de Jesus. E quando você olha para o rosto da Ivete, ela ficou transtornada. Não, nós não vamos deixar. Como assim não vamos deixar? Como se alguém pudesse impedir o apocalipse de acontecer. Então, acredito que o que ela falou de 5 a 10 anos são simbólicos. Sem dúvida, sem dúvida alguma. No entanto, quando você traz uma mensagem assim, você corre o risco de que, se não acontecer, as pessoas que o viram vão descredibilizar a mensagem. Por isso que eu sempre digo, não falem de data. As pessoas me perguntam praticamente diariamente, pastor, Jesus está voltando, você acredita que nós podemos? Ele está vivendo o próximo do arrebatamento? Eu acredito que sim, mas eu sempre digo, eu não afirmo isso. Porque pode ser que não aconteça, pode ser que demore um pouco mais, entendeu? Então, sim, sim, houve ali um confronto no mundo espiritual. E eu creio, viu gente? Eu creio que, às vezes, eu chego até a pensar, será que houve, será que foi sábio por parte da baby chegar lá e falar sobre essas coisas? Por outro lado, houve uma batalha espiritual tremenda. E só a repercussão que está acontecendo hoje, gente, todas as mídias sociais falando disso. Não é só o evento que aconteceu ali. Você já pensou que por causa desse negócio, milhões e milhões de pessoas vão estar ouvindo falar sobre arrebatamento? Por quê? Porque as pessoas estão fazendo os reactions, né? Pegam o que aconteceu e botam nos seus Instagrams e comentam. Vocês já pensaram que Deus pode estar usando, que Deus pode estar usando dessa situação para levar a mensagem do arrebatamento para o Brasil inteiro e até para fora do Brasil, principalmente nas nações que falam português? Então, gente, eu estava, sabe? Eu estava ali mesmo, no primeiro momento, com uma atitude crítica. Poxa vida, o que ela tinha que ir lá no carnaval? O que ela tinha que ir lá para se misturar com pessoas que não querem ouvir aquela mensagem? E por outro lado, eu falei, meu Deus, essa repercussão inteira que está acontecendo. Então, a Bíblia mostra que Deus usou profetas que eram diferentes. João Batista foi diferente. Um cara que viveu no deserto, sabe, vestido com pele, né, de animais, comendo gafanhotos. E a verdade é que Deus, quando ele quer, levantar alguém para trazer a sua mensagem profeta que ele traz. E o que me deixou, assim, mais impactado é que, primeiro, ficou claro ali que ela incomodou. E se ela incomodou, é porque o reino das trevas se incomodou. E, em segundo lugar, ela falou sobre um nome, uma palavra, arrebatamento, que é uma palavra que é completamente desconhecida da grande maioria das pessoas do Brasil. Entendeu? Então, eu acredito, olha ali, o Serginho está falando, eu espero que tenha chegado a pessoas desviadas. Eu também espero. Então, veja, essa primeira palavra é uma palavra de despertamento para os crentes. Que está cheio de crente dormindo aí. Segundo, é uma palavra de despertamento para os desviados. Entendeu? Então, essa palavra que Jesus está voltando em breve, é uma palavra que pode ser, realmente, um chamamento da parte de Deus para as pessoas desviadas. E também para os não-crentes, porque, gente, é um palanque, embora, aparentemente, a Ivete tenha humilhado ela, assumido a autoridade, o que nós sabemos é que a palavra de Deus não volta atrás vazia. Essa mensagem foi pregada para milhões de pessoas, porque aquelas pessoas que estavam lá, elas ouviram e terão oportunidade. Ali é o ninho das colas. Ali todo tipo de vazão da carne, como diz a própria festa, né? Carnaval, festa da carne, estava acontecendo ali. Mas a internet não fala de outra coisa hoje, gente. Já perceberam isso? Que está todo mundo fazendo react. Aliás, eu quero pedir a vocês, quando vocês terminar essa live aqui, usem do aviãozinho para mandar para muita gente, porque eu creio que essa é uma oportunidade que Deus está nos dando para pregar a respeito da volta de Jesus para pessoas que jamais estarem abertas para entrar numa igreja ou até mesmo para assistir um vídeo no YouTube de um pastor como eu. Amém. 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 Amém.